Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Todas as segundas e quartas-feiras, a partir das duas horas da tarde, você pode acompanhar os trabalhos no Plenário do Legislativo Guarulhense, na Avenida Guarulhos, 845, na Vila Augusta, ou através da transmissão ao vivo pelo site da Câmara, ou nas redes sociais YouTube e Facebook. Exerça sua cidadania e acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessão ordinária toda segunda e quarta-feira, às duas da tarde.